Estou gravando aqui no Lai Sala 2, no FPR, vou mostrar aqui o nosso estoque atual de motores do grupo de foguetes Carl Sagan, nós temos aqui ao todo 19 motores carregados atualmente, a partir dessa semana a gente começa a testar quase todos, então temos aqui 6 Netuno médio carregados, do lado ali tem um Saturno, nessa outra caixa aqui temos um Urano Beta, um Urano Alpha, um Netuno F, um Netuno reduzido, um outro Saturno, ali do lado tem um Júpiter e finalmente aqui desse outro lado nós temos um Urano Beta, dentro aqui, embaixo, dois Uranos Gama em cima, um Saturno Gama que a gente acabou de carregar na semana passada, e mais dois Saturno Gama que carregamos hoje aqui, então ao todo 19 motores que estão nessas caixas aí para serem testados.